Olá, meus amores! Mais uma aula da Pró-Maria, mais um momento de conhecimento e, né, nossa aula de número 169. Eita, que já tem um tempinho que a gente tá juntinho, né? No nosso juntinho, sempre lado a lado. Bom, vamos começar a nossa aula, mas antes de qualquer coisa, já organizaram o material de vocês? Olha, o lápis, ó, borracha, apontador pra quem precisa, o caderninho, aquela garrafinha de água aí, né? Tudo organizado, caderno, postura, que é o mais importante, né? Vamos aí, ó, manter a postura, gente! Gente, fiquem num local confortável, que é muito importante, mas nada de ficarem aí largados, parecendo aqueles gatos do YouTube, né? Jogados no sofá, jogados pelo chão ou na cama. Ou manter a postura pra depois não estarem sentindo dores nas costas, por favor, tá? Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, nossa aula de número 169, a Pró vai colocar o slide aqui pra vocês, o material, pra gente descobrir, né, juntinhos, qual será a temática da nossa aula de hoje, né? Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês, tá bom? Bom, vocês já sabem que a nossa aula agora é a 169, e vamos falar de uma coisa muito importante, que a Pró já deu aqui, né? Várias dicas nas aulas anteriores, nesse ano letivo, que é o uso consciente da água. Você sabe o que é o uso consciente de alguma coisa? E por que a Pró, nessa aula de hoje, vai falar exatamente desse uso consciente aí da água? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, né? Pró, Maria Moreira, com vocês mais uma vez. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos logo fazer a análise aí, né, dessa imagem. Temos, ó, mãos estendidas aí com o nosso planeta Terra, né? E como se fosse aí um grande, uma vasilha com água, né? Bom, vocês já repararam como o nosso planeta é formado? Será que tem mais terra, mais água? Bom, vamos conversar sobre tudo isso aqui, a Pró tem vários questionamentos aí pra vocês. Mas, será que essa imagem aí tá dizendo exatamente aquilo que a gente deve fazer aí com o nosso planeta? Será que a gente tá cuidando direitinho aí da água? Será que o nosso uso de água aí, de fato, é o uso consciente? E aí, o que vocês me dizem, né? Vamos começar aqui a nossa aula. Bom, você já parou para pensar como a água, ela é importante? Você já se imaginou vivendo sem água? Isso seria realmente impossível, né? Então, se a gente pensar só aí nesse dia de hoje, beleza? Vocês acordaram, né? Pra quem tá nos assistindo aí na TV. Acordaram, escovaram os dentes, utilizaram água? Tomaram café. Será que no café de vocês tinha alguma coisa que precisou assim, diretamente da água? Bom, vocês conseguem imaginar cozinhar, por exemplo, sem água? Conseguem imaginar um dia inteiro aí sem água? Já imaginou a sua escola sem água? Você assistindo aula? Os banheiros, como é que ficariam? Pois é. A vida sem água, meus amores, realmente ela é o quê? Impossível. É impossível porque o ser humano, né? O ser humano, a gente, eu, você, a gente não consegue viver sem água. E os seres vivos não conseguem viver sem água. A gente já sabe que o ser humano, ele precisa de outros seres vivos aí, né? Para se manter também vivo. Vamos lá? A Pró trouxe um vídeo pra vocês, né? Que vai falar, né? Sobre o uso consciente da água e da energia, tá? E a gente vai assistir esse vídeo pra daqui a pouco a Pró conversar com vocês aí sobre ele. Prestem atenção, muita atenção. Então, a Pró que é todo mundo, ó, com ouvidos bem atentos e olhos, ó, vidrados aí, porque esse vídeo é bem interessante e bem importante pra vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar de coisas importantes do nosso dia a dia. E uma dessas coisas que nós vamos tratar aqui é a importância da água para a vida e clima do planeta. E, claro, antes de tudo, é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta. Ou seja, ela é de extrema importância. A água, ela é composta por oxigênio e hidrogênio. Ou seja, é o que nós chamamos de H2O. Então, se aqui nós tivermos a Terra e eu colocar aqui as partes secas, nós podemos ver que a Terra tem cerca de 70% de água. e que são encontradas nos oceanos, nos lagos, nas chuvas, nos solos, entre outros lugares. Além disso, a água também é encontrada na constituição do nosso corpo e de outros seres vivos. Para você ter uma ideia, o corpo humano e os seres vivos têm cerca de 70% de água em seus corpos. E um bom exemplo disso é que essa substância, ela está presente em líquidos orgânicos, como o sangue, por exemplo. E sem água, o nosso organismo só funciona por alguns dias. E para você ter a ideia da importância da água no nosso corpo, se nós perdermos cerca de 10%, nós podemos ter danos graves. E se perdermos 20% do líquido vital, isso pode até causar morte. E como o corpo humano perde água através dos rins, como parte das fezes e através da respiração e da transpiração, isso quer dizer que, se nós bebermos pouca água, nós teremos grandes riscos de cálculos na bexiga e nos rins. Ou seja, quanto menos água você bebe, mais riscos você tem. O ideal é você consumir cerca de 2 litros de água por dia. E se nós formos para o lado aqui, nós também vamos ver que a água é importante para a agricultura. Isso porque ela ajuda na irrigação dos campos. Isso porque, para suprir as necessidades de alimentos, o homem cultiva cereais e cria gados, onde é preciso água para irrigar os campos de pasto, saciar a sede dos animais e fazer com que os alimentos cresçam. Portanto, sem água, não existiriam alimentos para a população mundial. Água também é importante para o funcionamento do ecossistema. Isso porque as funções vitais apenas se realizam na presença de água, que elimina substâncias do organismo e regula a temperatura do corpo através de transpiração. Já no caso das plantas, água é necessária para que elas possam fabricar o seu alimento através do processo de fotossíntese. E, claro, a água também é importante no clima. Isso porque ela age na formação de chuvas e também na umidade do ar. Isso porque a evaporação da água doce das principais fontes hídricas, que são rios, lagos, represas e açudes, são importantes para a formação de chuvas e umidade do ar. Bem, deixa eu chegar para o lado aqui. E, apesar de toda essa água aqui no nosso planeta, nem toda ela é potável. Ou seja, água potável é a água que nós podemos consumir. Ou seja, ela reúne características que a colocam na posição de consumo para o ser humano. Portanto, a água potável deve estar livre de qualquer tipo de contaminação. E, para você ter uma noção da quantidade de água que se pode consumir no planeta, cerca de 97,2% dessa água aqui é água salgada e aproximadamente 2,8% é água doce. Isso porque a maior parte de água no planeta está nas calotas polares e geleira de montanhas. E a água potável pode ter uma fonte natural ou, então, obtida através de um processo de tratamento físico ou químico que é realizado nas ETAs, que são as estações de tratamento de águas. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro é que a água é bastante importante no nosso dia a dia. E, por isso, é preciso saber usar a água de forma consciente. Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Voltando, né, gente? Viram só como a água, né? É tão importante aí para o nosso dia a dia. Às vezes a gente olha e fala, ah, passa meio que despercebida, né? Então, até nas aulas dá para falar com vocês, olha, e a garrafinha de água? E a gente consome água aí direto ou indiretamente o dia inteiro, né? A água fazendo parte da nossa vida, mas vocês já pararam para pensar e se ela acabasse, será que o nosso consumo aí é um consumo consciente, né, de fato? Bom, a água, gente, é fundamental para o funcionamento da vida, né? Ela participa das reações químicas do nosso corpo, né? Dos ciclos biológicos da natureza e é essencial na manutenção dos ecossistemas, né? Da flora, da fauna, como a gente já falou aqui com vocês. Bom, se a água é fundamental para o funcionamento da nossa vida, seria muito interessante que a gente se preocupasse ainda mais aí com a água, né? Isso porque até dentro do nosso corpo, né? Ele é formado por uma boa parte por água, muito mais do que as outras coisas, é muito mais de água também, assim como o nosso planeta Terra. Então a gente precisa se preocupar ainda mais. Ah, mas eu me preocupo e tal. Mas será que você se preocupa o suficiente, né? Bom, muitas pessoas não dão, gente, muita importância para o consumo consciente de água, porque acham que ele é um recurso inesgotável, podendo ser utilizado aí à vontade. E aí, infelizmente, a gente está vendo aí essa cena, né? Que, por incrível que pareça, é uma cena muito comum. As pessoas estão lá, lavam as calçadas, né? E lavam hoje, amanhã está suja, porque calçada é um local de trânsito aí de várias pessoas, e acaba deixando aí a mangueira lá aberta. Pois é. E, né? Será que isso aí é o consumo inconsciente? Será que a água, de fato aí, né? Por ser tão abundante, é um recurso inesgotável? Será? Bom, essa, né? Essa impressão que se dá, porque vemos água, né, por todos os lados. Aí a gente vê água na chuva, no rio, lagos, mares, represas, piscina. A gente vê água o tempo inteiro. Mas, né, a grande pergunta é, essa água que a gente vê o tempo inteiro aí, será que todas elas a gente pode simplesmente consumir? Será que todas elas aí chegam para todas as pessoas? Porque a gente tem a impressão que é um recurso inesgotável, porque a gente vê que tem muita. Mas aí, no decorrer das nossas aulas aqui agora, a gente vai conversar sobre isso. E exatamente sobre o quê? Sobre o fato de que a água, né, mesmo sendo tão abundante, a gente precisa se preocupar muito com ela por conta da poluição, né? Bom, a maior parte dessa água, né, já que a gente vê aí tanta abundância, é destinada, gente, à produção de alimentos. Por quê? Por exemplo, a agricultura. A gente tem a agricultura, a gente já conversou com vocês sobre a agricultura. A gente planta ali, a gente faz ali uma plantação, mas não chove, né, quando deveria chover. Porque a gente aí depende, né, do clima, depende de muita coisa. E aí a gente precisa de água, né? E aí tem que ter água justamente aí para a produção aí agrícola. E se está numa indústria, né, tem lá na indústria, vai vir a produção, essa indústria também, obviamente, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar aí de água para produzir aí esses alimentos, seja ele uma farinha de trigo, um biscoito, né, um molho de tomate, né, ele sempre vai precisar aí de água, né? Então tem uma parte aí dessa água que é destinada à produção de alimento e outra grande parcela que é destinada o quê? Às indústrias, né, seja ela limitícia ou não. E aí resta uma pequena fração aí dessa água que fica para o nosso consumo. Pois é, então, essa água inteira aí, ah, é muita água, é, mas ela é distribuída aí para várias coisas. E a água que é própria para consumo, porque tem muita água aí que a gente já sabe que não é própria para consumo, né? Bom, e além aí, gente, do desperdício de água que ocorre na produção de alimentos e nas indústrias, desperdiçamos uma enorme quantidade desse recurso durante as nossas atividades cotidianas. Como assim ocorre aí, né, esse desperdício de água na produção de alimento? Ah, para falar agora sobre a agricultura, não foi isso? Existem aí as grandes irrigações. Mas será que precisa daquela água toda que é jogada ali nas plantas, né? Será que não existe uma outra maneira, né, de distribuir aí essa irrigação e que aconteça aí uma economia dessa água? Será que não existe? Pois é. E as indústrias também acabam desperdiçando aí muita água, usa para resfriar, né, alguns maquinários, vocês sabiam disso? Que a água, ela é utilizada para resfriar algumas máquinas, né? As caldeiras aí, muitas outras coisas. E se não bastasse esse desperdício de água aí também, a gente chega em casa e aí, gente, é um tal de desperdiçar água, é desperdiçar água jogando, escovando os dentes, é desperdiçar água lavando o prato, lavando a calçada, é desperdiçar água quando vai tomar banho. Ah, eu estou me achando aqui, eu te erri da vida, e como ele ia cantar no banheiro, e vamos cantar, 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 e o chuveiro, ó, só caindo água, e quando chega a conta de água, ela está onde, ó? só lá em cima, né? E mesmo que não mude, tirar que a água, né? O consumo de água, nas nossas casas, ela é contabilizada, diferente da energia, existem aí, na verdade, até tantos metros cúbicos, você vai pagar aí um valor. Ainda assim, a gente precisa se preocupar com o quê? Com o nosso futuro. Se quando a gente está pequenininho, a gente pensa, ah, o que você vai ser? O que eu quero ser? Quando crescer, ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser professor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas, por que a gente não pensa, né? No nosso planeta do futuro, né? Por que a gente não pensa nessa água, né? Daqui a um tempo. Então, a gente precisa pensar sobre tudo. Bom, todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Eu posso, você pode, né? E aí, como essa animação está mostrando, existe aí a economia da água. Bom, o que é que você precisa? Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia, né? Mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. Então, dentro aí da sua casa, vamos botar a caixão lá para funcionar, né? Como é que eu posso, né? Mudar aí os meus hábitos de vida, mudar a minha rotina para acontecer o quê? Essa economia aí de água, tá? Bom, o uso inadequado, a poluição e contaminação desse importante recurso natural, isso aí pode causar em breve, né? Porque a gente pensa, ah, mas vai ser daqui a 100 anos, eu não vou nem estar aqui mais, daqui a 200 anos, daqui a 500 anos, eu não vou estar mais aqui, eu não preciso me preocupar com isso. Pois é. mas olha só o que está dizendo aí na informação, é em breve, né? E em breve acontecerão o quê? Problemas de abastecimento. Eu quero que alguém aí me diga que na sua casa nunca faltou água. Na minha já faltou, tá? Já morei em locais distintos. Pois é. E em todos os locais que a Pró Maria já morou, já faltou água, principalmente quando? No verão. Por que principalmente no verão, Pró? Porque no verão, olha que os níveis de água abaixam, porque não tem chuva, né? O sol está muito quente, a água evapora, e eles vão, ó, caindo. E aí, se não bastasse tudo isso, o que é que a gente faz? Vai lá e começa a poluir ainda mais o meio ambiente. Tome de jogar lixo aí nos rios, mares e lagos. E esse lixo, obviamente, contamina essa água, né? Nada bacana, nada bacana mesmo, né? Bom, mas a Pró tem uma pergunta pra vocês. A Pró já falou aqui várias, né, várias situações aí de desperdício, mas aí como é que eu posso economizar água? Como é que eu posso economizar essa água? E aí? Bom, primeiro, né? Não tome banhos demorados, tá? Ó, agora a Pró vai dizer uma coisa pra vocês. Não tomar banho demorado é uma coisa, né? Que é diferente de não tomar banho. Tomar banho, a gente precisa tomar aí, pelo menos, um banho por dia, né? Isso é o mínimo, né? Mas pode tomar dois, três. Bom, não tome banho demorado. Você vai tomar banho, tá, gente? Não é pra dizer depois pro pai ou pra mãe, por responsável, pudindo, pra tia, Ah, eu não vou tomar banho não. E pra Maria diz que, não é pra tomar banho não, que eu tô economizando água. Nada de usar essa desculpa, porque, ó, tô de olho em vocês, viu? Bom, não tome banho demorado. Cinco minutos costuma o seu tempo suficiente para termos uma boa higienização, né? Pra, ó, lavou debaixo do braço, lavou o rosto, lavou a orelhinha atrás, lavou as partezinhas, lava tudo, lava o pezinho, lava tudo, mas em cinco minutos dá de sobra, tá? Bom, evite brincadeiras com água, né? Troque-as por outras. Elas podem ser tão divertidas quanto as com água. Então, olha, nada de estar brincando com água. Ah, vou encher a bola aqui de água. Vou brincar com a mangueira. Vou brincar jogando água. Ah, mas tá muito quente, né? Tava muito quente, eu queria brincar com água. É desperdício. Ah, Pró, mas é só um pouquinho, tá? Aí você faz um pouquinho, todo mundo na sua sala faz um pouquinho, todo mundo na escola faz um pouquinho. E olha aí, faltando água pra gente, faltando água pra geral. Imaginou? Já pensou que situação? Bom, desligue a torneira ao escovar os dentes. Chegou, botou o creme dental aqui na escova, ó, molhou, desligou a torneira, começou a escovar o dente e depois liga a torneira. Nada de torneira aberta enquanto escova os dentes, tá bom? Bom, outra dica aqui, né, que essa moça aqui, super errada fazendo, inclusive, olha aqui, né? Ela tem uma torneirinha aqui, ó, e observe que o quê? Olha o planeta Terra, como ele tá ficando marrom, ó, e a nível de água tá o quê? Abaixando. Por que tá abaixando? Porque ela tá lavando o quê? A rua com água. Bom, não limpe, gente, a calçada com água, o passeio aí da casa de vocês. Caso seja necessário, utilize baldes e opte por água que já foi utilizada, como, por exemplo, o quê? Na máquina de lavado, o tanquinho, não é isso? Então, se eu posso reutilizar aquela água, a mãe lavou a roupa, usa aquela água que a mãe lavou a roupa ali na pia, joga na calçada porque vai limpar e até boca já vem ali com o cheirinho de sabão em pó, né? O cheirinho do amaciente pra quem usa amaciente já vem cheirãozinha de roupa. Então, reutiliza, aproveita essa água aqui e já lava ali o passeio, tá? Nada de, ah, eu vou pegar a mangueira, eu vou pegar baldes e mais baldes de água e vou jogar aqui. Porque isso não é bacana, é desperdício de água. Bom, a prova vai ler um texto pra vocês, tá? Uma historinha, Lá vem a história agora pra vocês. E aí, a prova que vocês prestem bastante atenção até porque, né? Que fique claro, dentro da historinha, né? Existem fatos aí que vocês podem, inclusive, observar no dia a dia de vocês e que acontece sim ou na sua própria casa, tá? Ou na casa aí dos vizinhos, tá? Bom, o dia em que faltou água, né? Inclusive, a prova falou aqui com vocês que já faltou água na casa dela que provavelmente já deve ter faltado aí na casa de vocês, principalmente no verão. No verão é batata. E quem vai pra Cabo Sul também sabe exatamente, imagine só um exemplo, você vai pra Cabo Sul, né? Praia. Olha aquele mundaréu de água que tem ali na praia, mas na sua casa faltou água pra você tomar banho e aí bate aquele desespero. Dá pra consumir aquela água da praia, gente? Não, não dá. Por quê? Porque ela é salgada. Então, você não pode tomar banho com aquela água, você não pode fazer comida com aquela água, tem aquele mundaréu de água ali, mas se falta água na sua casa, mesmo você estando na praia, já bate o desespero, porque você precisa. não dá pra beber aquela água, não dá pra cozinhar, não dá pra lavar roupa, não dá pra fazer muita coisa, tá? Então, vamos pra nossa historinha. O dia em que faltou água. Diana mora com seus pais e avós maternos. Um dia, observando a sua rua, a menina percebeu inúmeras atitudes dos seus vizinhos e da sua família, que mostravam o desperdício de água. A sua vizinha Maria estava lavando o carro com uma mangueira, enquanto ela não estava usando a água, a água derramava pela rua. Seu vizinho da esquerda, Carlos, estava lavando a calçada utilizando a mangueira do quintal, desperdiçando uma grande quantidade de água, enquanto Carlos estregava sabão na calçada. Dentro de casa, Diana percebeu que seu pai demorava bastante no banho e sua mãe deixava a torneira aberta enquanto passava sabão na louça da pia. Diana ficou pensativa com tudo aquilo, mas não comentou com a sua família. Passado alguns dias, Diana escutou a sua avó reclamando do alto valor da conta de água e sua mãe afirmou que todo o bairro estava sofrendo com a falta de água nas torneiras, por isso eles precisariam economizar. Diana não sabia exatamente o que poderia fazer para consumir menos água, mas se interessou em pesquisar e compartilhar as informações com os seus vizinhos e familiares também. Para tanto, buscou ajuda na escola com as professoras e os seus colegas. Que bom que Diana começou a se interessar e pesquisar para compartilhar informação, porque como a Pró Maria sempre fala com vocês, informação, conhecimento é sempre muito bem vindo. Bom, vamos ajudá-la? Se você estudasse com Diana, se você fosse colega de sala de Diana, quais ações você pensaria para que ela, sua família e seus vizinhos economizassem mais água? A Pró aqui falou várias coisas que podem ser feitas. Agora, que fique claro o seguinte, o que a Pró está dizendo é o quê? Olha, existem várias maneiras de você economizar água, várias, várias, mas isso é diferente de não utilizar água. A Pró não está dizendo para você não usar água, a Pró está dizendo para você ter o consumo consciente. A partir do momento que eu fecho a torneira da minha pia, quando eu vou escovar os dentes, eu estou tendo o consumo consciente, eu estou usando com sabedoria. Quando eu vou tomar banho, se eu tomo banho e eu fecho o chuveiro ali para me saboar, para poder passar o sabão, eu estou fazendo o consumo consciente. Se eu vou lavar os pratos, e aí eu passo ali, tiro a sujeira, molho os pratos, passo a bucha com sabão, enquanto eu estou passando a bucha, eu deixo a torneira fechada, é um consumo consciente. Se eu lavo o carro, com balde, ao invés de estar usando mangueira, também é um consumo consciente. Se eu não deixo as torneiras pingando, consumo consciente, é o que? Consumir com sabedoria. Então, se fosse você, para ajudar a Diana, o que é que você poderia fazer? Então, a pro que é que vocês agora, nesse finalzinho desse vídeo, parem e pensam, se fosse você aí para ajudar a Diana, quais são as coisas que você faria? Desenhe aí no seu caderno, escreve, vê a melhor forma possível, de você registrar aí uma ajuda bem bacana para a Diana. A gente só não pode deixar a Diana aí, né, gente, sem essa ajuda. Não vamos deixar a Diana aí sozinha, não. Certo? E, inclusive, depois você pode compartilhar essa informação aí com seus coleguinhas de sala e com a sua família, né, analisa se dentro da sua família e se na onde, onde, na casa que você mora, na residência onde você mora, que a mulher fala na casa, aí acaba saindo na onde, onde você mora, as pessoas economizam água, se elas reaproveitam, se elas reutilizam aí a água, né, a água da chuva, a água das roupas, porque isso é bem importante, mas eu não quero ver ninguém deixando aí de ajudar a Diana. Tá bom? Então vamos lá. Chegamos, infelizmente, ao final dessa aula, hein, o coração da pró aí, né, sem economias pra vocês. Lavem as mãos, não esqueçam de lavarem as mãos direitinho, tá, mas, lembrando do quê? Do nosso consumo consciente, ó, passou sabão direitinho, tá vendo? Volta pra poder enxaguar, nada de deixar a torneira aberta ou pingando. Usem o álcool em gel, tá, sempre que for preciso pra fazer a higienização das suas mãos, até porque a pró já falou aqui em outras aulas que isso aí, na verdade, já é uma medida de higiene que não é só contra o Covid, é contra outras doenças também. E sempre que for preciso, usem máscara, tá? Esse é o recadinho aí, junto com o beijo da Pró Maria, sinto-se todos abraçados e beijados. Um beijo enorme, aquele forte abraço pra vocês, sem, né, economia nenhuma, a Pró não quer poupar aí, nem beijos, nem abraços pra vocês, e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí